Há 5 anos atrás, Papi Tuca recebeu um telefonema e a voz dizia mais ou menos assim Senhor Tuca, estamos analisando o seu cadastro num banco de doação de medula óssea e vimos que você é compatível com o senhor aqui do Nordeste o senhor gostaria de doar parte da sua medula óssea o Papi na hora disse o que, o que, o que? Sim, Papi foi pro Nordeste e doou metade da medula óssea Papi, mas você ficou com metade só da medula por um tempo depois de um certo tempo, a minha medula conseguiu se recuperar hoje ela tá inteirinha, normalzinha, como estava antes da doação a medula óssea tem o poder de se regenerar um belo dia, o Papi estava na faculdade e encontrou um animal lindo do grupo dos plateumentos chamado Planária o Papi pegou uma espécie de faca e passou essa faca no meio da Planária é, você tá vendo aqui do lado, a Planária a Planária ficou em duas metades depois de um certo tempo, cada metade estava recuperada e o Papi acabou sendo presenteado, vamos falar assim, com duas Planárias sim, a Planária também tem um grande poder de regeneração assim como, velho, essa estrela do mar essa estrelinha perdeu um braço, tá vendo que ela tá com um cotoquinho aí? ela perdeu um braço e esse braço perdido, agora ele tá se regenerando peraí, Papi, você tá falando então que os seres têm poder de regeneração? sim, não tô falando que qualquer parte do seu corpo vai regenerar, hein, velho se eu não tô falando que qualquer parte que você perder, você vai conseguir recuperar essa parte mas existem algumas regiões com esse poder e isso vale pra outros animais também quer saber o que que acontece numa regeneração? então fique atento que a aula de mitose, ela já tá começando salve, salve, geral, então Papi Tuca na área o assunto de hoje é a temida o Papi fala temida porque quando fala a palavra mitose a galera começa a se borrar, né, velho? dá aquele cagaço não sei porquê, acho que é muito detalhe então a galera dá aquele pavor, normal, relaxa Papi vai falar o que que você precisa saber de mitose não quero ficar te enrolando antes de começar a aulinha de mitose é essencial que você tenha assistido a aula de cromossomo aquela parte de cromossomo simples, duplicado, tá ligado? cromate, diz irmãs porque a gente vai precisar desse conteúdo pro vídeo de hoje se já assistiu, esquece essa merda que o Papi falou e não sai daqui, velho porque hoje a aulinha é do cacete sério, velho a mitose é uma divisão onde uma célula vai virar duas e essas duas células são idênticas o Papi disse idênticas à inicial como assim, Papi? se uma célula da pele faz mitose são geradas duas células da pele se uma célula, sei lá é, 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 é do intestino faz mitose são geradas duas células de intestino então não tem diferença as células geradas são iguais é por isso que a gente fala que a mitose é uma clonagem natural é uma clonagem celular porque clonar é fazer o que? cópia e na mitose nada mais você tá fazendo do que? cópia de células imagina que uma célula é 2N célula diploide vai fazer mitose ela vai gerar duas células 2N se uma célula N resolve fazer mitose uma célula ploide ela vai gerar duas células haploides imagina que essa célula 2N tô chutando, tá? tem 46 cromossomos aí papi essa célula é minha porque eu tenho 46 legal então imagina que essa célula é sua se ela vai fazer mitose ela vai gerar duas células exatamente com 46 cromossomos agora se uma célula haploide sei lá com sei lá quantos cromossomos 20 cromossomos resolve fazer mitose serão geradas duas células também com 20 cromossomos aí papi então não tem diferença nas células finais e na célula inicial não é por isso então que a gente fala que na clonagem ou melhor na mitose são geradas células iguais repete na mitose são geradas células iguais 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 ou iguais 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 é por isso que a mitose ganha o símbolo E E de igual na verdade E vem de equacional e equação lá na matemática é uma igualdade pra nós E é de igual porque na mitose são geradas células iguais tá mas por que que um ser vai fazer mitose velho qual é o objetivo na realização dessa divisão aí velho tudo vai depender do tipo de ser vivo se o ser for formado por uma célula só ou seja se ele for unicelular imagina velho o ser é isso aqui uma bolinha uma célula se ele virar duas bolinhas aqui eu tenho dois novos seres vivos então para um unicelular a mitose ela tem o poder de reprodução reprodução é gerar descendentes é aumentar o número de indivíduos uma célula tá virando duas um ser unicelular tá virando dois seres unicelulares então reprodução pro unicelular agora e em nós assim como na maioria dos seres vivos que é pluricelular a mitose tem qual objetivo? dois um deles que a gente já tá vendo aí logo no começo desde o começo da aula que é a tal da regeneração a gente conseguir recuperar algumas partes perdidas às vezes você machuca a tua pele tudo bem fica um buraco e logo depois esse buraco é preenchido por células é porque células que estavam ali na sua pele começaram a fazer mitose pra repor essas células perdidas e o outro objetivo do pluricelular é exatamente o seu crescimento sim, velho você começou a tua história nesse planeta com uma célula aquela que veio da junção dos gametas do seu pai e da sua mãe só que você, velho não permaneceu com uma célula essa célula virou duas essas outras duas viraram quatro essas quatro viraram oito essas oito viraram dezesseis e o número de células foi aumentando aumentando, aumentando, aumentando velho se o número de células foi aumentando é lógico que isso permitiu o seu crescimento tudo bem uma coisa que eu não entrava nem fodendo na cabeça do papi como que uma célula com quarenta e seis cromossomos gera duas células com quarenta e seis cromossomos porque quando o papi assistia aula de mitose o que o papi imaginava, velho? eu tenho uma célula com quarenta e seis se eu vou dividir ela no meio eu vou dividir essa célula em duas cada célula vai receber vinte e três cromossomos vinte e três pra uma vinte e três pra uma soma dá os quarenta e seis da célula inicial e isso ficava martelando na cabeça do papi mas como? mas como? é a mesma coisa que eu pegar uma pizza de oito pedaços e dividir essa pizza em duas pessoas e as duas pessoas vão receber os oito pedaços igualzinho da pizza inicial ó velho essa merda não entrava na minha cabeça e aí o papi começa a estudar 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 e acaba descobrindo algumas coisas que o professor não tinha falado pro papi vem cá vem cá vem cá dá uma olhada nessa célula imagine que ela tem quatro cromossomos por isso que o papi falou que a aulinha de cromossomos era importante esses cromossomos estão simples cada cromossomo tem um pauzinho só então o papi vai colocar aqui quatro cromossomos vamos analisar se ela é N ou 2N basta você ver se tem par de cromossomos homólogos ou não esse cromossomo tem o mesmo formato e tamanho que esse portanto eles são do mesmo par esse cromossomo é do mesmo tamanho e mesmo formato que esse portanto forma um outro par essa célula tem par de cromossomos então ela é 2N igual a 4 no final o papi falou que vai gerar vem cá quantas células mesmo desenha desenha vai gerar uma vai gerar duas duas e essas duas tem a mesma quantidade de cromossomos na célula inicial um dois três quatro olha aqui um dois três quatro vai peraí é a pizza velho como uma pizza grande sendo dividida em duas pessoas cada pessoa vai receber uma pizza grande na cabeça do papi não entrava mas aí veio aquela luz que abriu todos os túneis para o papi entender essa merda tá aqui a pizza antes de eu dividir a pizza para duas pessoas eu vou dobrar o tamanho da pizza e além de dobrar o tamanho da pizza eu vou dobrar o recheio dela também desse jeito imagina uma pizza grande ela vai ficar o dobro e aí na hora que eu dividir essa pizza ao meio cada indivíduo vai ganhar uma pizza grande isso acontece também com essa célula então antes antes dela se dividir ela tem que dobrar de novo antes dela se dividir ela tem que dobrar sim ela vai dobrar essa merda vai dobrar e ela dobra do que de tamanho essa dobrou ficou desse tamanho e ainda dobra o recheio fala pro papi essa célula tá recheada com o que? com cromossomos velho então a gente vai ter que dobrar esses cromossomos vem cá vem cá você tá vendo esse cromossomo? tá aqui ele ó ó ó dobrei ele dobrei e quando você dobrar cromossomos você junta os pauzinhos a gente vai fazer isso com todos vem cá você tá vendo esse cromossomo? tá aqui ele ó tô desenhando ele o que o papi falou tem que fazer com o recheio? dobrar então dobra ele dobrou junta os dois pauzinhos vem pra esse cromossomo a mesma merda dobra ele tá aqui o cromossomo dobra ele junta os pauzinhos com o outro cromossomo também ele tá aqui dobra ele e junta os pauzinhos legal o tamanho da pizza e o recheio tá dobrado o tamanho da célula e o seu recheio também está dobrado cuidado vem cá vem cá vem cá vem cá conta pro papi quantos cromossomos tem aqui cuidado não caga não são oito não são oito cromossomos isso aqui é um cromossomo só não conte como dois e por que que você não conta como dois porque esses pauzinhos estão unidos então conta uma vez só esse cromossomo está duplicado ele está com dois pauzinhos a mesma coisa esse a mesma coisa esse cromossomo a mesma coisa esse cromossomo então peraí eu tenho agora quatro cromossomos só que eles estão duplicados o papi vai anotar essa merda quatro cromossomos duplicados essa célula ela continua sendo dois N porque os cromossomos estão em pares esse cromossomo faz par com esse esse cromossomo faz par com esse atenção agora atenção agora quando o cromossomo está duplicado ele não tem dois pauzinhos qual que era o nome que cada pauzinho desse ganhava isso 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 da tesão pro papi responde certo essa merda mesmo são as cromátides irmãs quando o cromossomo está dobrado ele tem duas cromátides irmãs então aqui são duas irmãs duas irmãs duas irmãs duas irmãs show de bola show de bola papi mas é do nada que essa célula dobra não velho ela passa por um período que a gente chama de interfazer é na interfazer que dobra tamanho de célula e recheio da célula agora sim agora sim a célula vai se dividir ah papi então tem que rolar a interfazer antes óbvio ela é essencial porque se ela não acontecer não tem como rolar a divisão no celular tudo bem agora velho agora que está tudo dobrado divide 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 vem cá vem cá olha só como que a gente divide olha pra cá não perde o foco olha pra cá essa irmã não é irmã dessa sim você vai mandar uma para cá a outra para cá olha pra esse cromossomo duplicado ele também não tem duas irmãs você vai separar elas manda uma pra cá manda uma pra cá aqui também não tem duas irmãs separa elas manda uma pra cá manda uma para cá e esse outro cromossomo duplicado separa também as irmãs manda uma pra cá manda uma pra cá PAP, que triste, as irmãs surgem ali na intérfase e se separam na divisão celular, perfeito, é isso mesmo, é isso que eu quero que você guarde, na divisão, na mitose, as irmãs vão ter que se separar, cuidado, tá? Aqui está rolando a intérfase, aqui está rolando a mitose, olha o simbolinho da mitose, o rede é igual, duas células, pode comparar, são idênticas à inicial, essas duas células são 2N igual a 4, igual a 4, só para a gente matar essa base de mitose em intérfase, A junção desses dois períodos, intérfase e mitose, a gente vai dar o nome de ciclo celular, ciclo celular, tá certo? Sabe o que o papo vai fazer agora? Vai montar um outro videozinho detalhando para você a intérfase e a mitose, não perde, velho, não perde, é essencial, o papo está te esperando lá, um beijo bem, gostou do seu coração? E tchau!